Fala aí, galerinha, beleza? Tô chegando com o Evaldinho aqui, ó Atendendo um pedido de um amigo aqui Vim conhecer, Joemi Um amigo que tá batendo Esquenta a cabeça não Acompanha nossos vídeos lá no canal Fez um convite pra gente fazer uma pescaria Traíra aqui onde ele mora Aí ele tá na frente aqui E eu tô seguindo ele Que eu nunca vim aqui, um lugarzinho diferente hoje Aí Vim fazer essa pescaria traíra aqui Parece que tem muita traíra nesse lugar Fazer a pescaria com o Frog Ele falou que tem uns lugarzinho que dá pra ter uns spinning também Então Nós vamos Ver se a gente consegue pegar umas traíra bruta Pra mostrar pra vocês aí, pessoal Vou pedir pra vocês acompanharem Essa pescaria, um lugar diferente Nunca vim aqui nesse lugar Ó, promissor Vamos ver se Vai sair umas bruta Pra nós pegar Tem uma carcaça de um bicho morto ali Lugar de difícil acesso Ó, lugar de difícil acesso, pessoal Mas Pescaria de traíra Você tem que ir encarar os desafios E não é mole se achar traíra, não Ainda mais na região minha aqui Tem muita traíra, mas nos lugares tudo longe Não tem lugar perto, não Vamos lá Eu apresento o amigo a vocês Beleza? Vim pra vocês acompanhar essa pescaria E deixar aquele like lá no canal Se inscrever no canal Quem ainda não for inscrito Deixar seus comentários E compartilhar esse vídeo Vamos ver Eu vou pescar a sua parte da manhã Meio dia Tô pensando em ir pra casa Mas Não sei Vamos ver qual é Bora pro vídeo Valeu, galera E aí, galera E aí, João Dá um alô pra galera aí E aí, rapaziada Tô tendo o prazer de conhecer esse amigo aí Dá uma olhada nos meus vídeos lá no YouTube Viu um vídeozinho de traíra É meu, me convidou Bruno, vamos fazer uma pescariazinha lá perto de casa comigo Eu tô vindo conhecer ele aqui pessoalmente Ó, lugar potencial bonito, hein Deve ter umas bruta Vamos lá Assim que sair um peixe A gente vai mostrar pra vocês aí Pessoal A chama Savala aqui Amigo Joemi Ficou lá pra baixo E o Ievaldo Viemos batendo E a chama Savaleta aqui Vamos ver se tem peixe, né Valas, jeitosa O vento deu uma acalmada boa Ó, ele é um patinho Com essa colherzinha aqui, ó Materialzinho bem macio Mas rasga também E vou Vou ver se vai sair algum peixe Com o anzol ficar bem escondido aqui, ó Muito bem escondido o anzol Pode passar a vontade Essa colherzinha aqui Ela vem girando Ela que chama a atenção do peixe Entendeu? Vai Uma vala estreitinha E tu olha Uma vala tipo perdida, né No meio do nada Ó, ó lá Errou o frog, galera Ó lá Bonita, cara Parece que ela tá dando uma rabada no frog Olha aí Que bruta, Evaldo Escapa Não, não saiu Galera Oi Peguei, pessoal Peguei Escapa não, minha filha Escapa não Peguei, galera Aí, pessoal Aí, galera Olha a valazinha aí, pessoal Meu Deus do céu Que charutou o frogzinho Preta, preta, preta Traída aqui Se eu não me engano Acho que pagamos Eu, Evaldo Pagamos Oito reais Em cada bichinho desse Aí Arrepia Oito reais, Evaldo Aí Coisa linda Vamos embora Deixa ela aqui Vou ver se eu pego mais Já tem uma zinha pro cent Aí o cent Fica feliz Aqui, pessoal O frogzinho Ó O frogzinho O pirrozinho com branco Essa colherzinha aqui Ela É matadeira Chama muito Na verdade Todas isso Que tem essas colherzinhas São isso Que chama atenção de peixe Olha, já sai Olha lá, Evaldo Tomou ataque, galera Naval, uma valetazinha No meio do nada, pessoal O segredo Quando você está em lugar assim É você não encostar na margem, pessoal Você tem que ficar afastado Olha lá, Evaldo Tomou ataque, Evaldo Você tem que ficar afastado da margem Porque O passo que a gente dá A vibrada na água A traíra Ela percebe Ela percebe E sai fora Então você tem que ficar bem afastado da margem Amigo de Joemi Tá lá pra baixo Lá eu vim andando Explorando Com Evaldo Olha aí, Evaldo Agora, agora, agora Aí, Evaldo Peguei outra, pessoal Peguei outra, pessoal Peguei outra Outra, galera Esse frogzinho aqui Assassino, pessoal Aqui, galera Esse frogzinho Assassino Furou o olho aqui Goluda Evaldo Evaldo Falando com você Pessoal Eu peço Com meu amigo Evaldo Eu costumo dizer Que é o seguinte Ele pesca uma varinha Bem pequenininha Mas Eu aconselho A quem for pescar traíra Aí Pescar traíra Com vara Grande, né Com ação rápida Que vara Quanto mais curta for É menos ação de fisgada Quanto maior Maior a fisgada Então a chance De você acertar fisgada Na traíra Com a vara maior É grande Essa vala vai até lá embaixo Pessoal Eu vou ter que Botar esse peixe No grampo aqui E ficar carregando Esse peixe comigo Porque Evaldo O lugarzinho Tá jeitoso O tempo fechou Pra chuva O amigo Tá lá embaixo O amigo Tá lá embaixo Aí, galera É pra rebocar Evaldo Poxa Sacanagem Não anda não Não anda não Fica aí Rapaz, galera Olha o tamanho do toco Bad line aí, Vitor Aí Aqui Marroar Evaldo Tá dando uma fisgadinha Carinhosa, Evaldo Olha lá Peguei ela, Evaldo Galera Aqui Meu pai do céu Ih, vê que se pegou aqui Não saia não Não, com a boca aí Coisa linda Ó Doutra Vai ficar aqui Vamos ver se sai outra Grande, Evaldo Te deu duas chances Galera Deu duas chances Evaldo Vou ficar sacanagem Peguei o peixe dele Ó Ai, galera Tem que rebocar, Evaldo Tem que rebocar, Evaldo Galera Outra traíra bruta Deixa chamar Deixa fazer barulho Pra chamar Espero que o amigo Tenha fazendo Esteja fazendo resultado Ó Forou o olho Dois, hein Se eu não peguei uma outra ali Pessoal Não consegui filmar Outra grande também Esse frogzinho Da Bad line Lá de Vitor Pega muito Provocando Mexendo Sem trabalhar Só pra manter A vibração na água Muitas das vezes Ela não vem atrás Mas quando você fica vibrando Ela ataca E foi essa aí Foi dessa forma Não trabalhei Joguei Colocar o na água Fiquei vibrando E ela pum Tacou Valotada Cheia de traíra Ó A vibraçãozinha Aí, galera Aí, outra Pessoal Esse aqui O frog subiu Fiz o gol Fiz o gol Bonito Esse aqui O frog É isso aqui O frog Na verdade Tem que fazer, né O frog Inteligente Ele tem que Pega nela Aí, ó Aí Coisa linda Ó Deixar aqui Vou pegar É o kombon Ali, pessoal Seis traíra Perdi muito ataque Já, pessoal Não dá pra filmar tudo Quanto a bateria Mas Esse lugarzinho De capinha Assim, pessoal Traíra adora É aqui É aqui que elas pegam E pegam bonito Ó Ó, galera Outra Ah, escapou, pessoal Aquela ali escapou Eita Lele Que nem diz uma amiga minha Você vê Esses anti-rosco aqui Você perde Pescaria de traíra Não tem jeito Mas Como é que você pesca Num lugar desse Com anzol Com isca de garaté Sem condições Então Pescaria de traíra Nas vegetações É Frog Antirrosco Ó Bem devagarzinho Para o frog Dá mais uma balançadinha Provoca Ó Fazer com a vibraçãozinha Bem de leve Pra traíra Ela sair E atacar Quando é um lugar limpo Você joga uma isca De uma zigzarinha Que dá pra você Trabalhar bem Aí você pesca à vontade Agora nesses lugares Aqui Ó O desafio É Você acertar Tanto a fisgada É Tipo Acertar onde o peixe tá Qual o lugar que o peixe tá E acertar a fisgada Porque nem sempre você consegue Acertar a fisgada Por quando eu mato Porque se tem mato aqui E embaixo Tá tudo cheio de mato Então ela pega Boca E vai pra dentro do mato Aí a fisgada Muitas das vezes Não é bem feita Porque o mato atrapalha Ela boca o frog Com o mato Na boca Com tudo Aí não fisga direito Mas é top Na beiradinha Tá vendo Então você não pode Tá no barranco Não pode se aproximar da margem Se se aproximar da margem Sente a vibração Ela não vem Tem que ficar afastado Ó Eu já joguei vários arremessos Lá e lá não bate nada É só nesse cantinho Então você tem que ficar longe Bem afastado Porque a nossa passada A traíra percebe Pessoal Vou pegar As traíras que estão aqui Eu vou botar as outras Lá antes que morra Dois seisveiros aí Mais uma Uma que eu peguei Já tinha tirado Que tava indo pegar uma água No carro lá Não deu pra eu Filmar Bonita a traíra também Olha aqui pessoal Aí ó Bonita isso aqui também Lindo a traíra Vou pegar essas traíras aqui pessoal Eu vou atrás Das outras aqui ó Três Seis traíras rapidinho Aqui já tem uma aqui ó Ó Já tem uma aqui Um grampinho Não pode faltar Aqui Leva o das pelumas lá As outras aqui pessoal Aqui Aí ó Aí galera Eita Vala cheia de traíra Pessoal Ataque Perdeu muito Pessoal Ó Vou finalizar o vídeo Com aquelas traíras Que saíram ali Beleza Meio dia Vou pra casa Só a parte da manhã Um amigo ficou lá pra baixo Lá E Eu acho que já foi até embora De volta Tá vendo tudo bem Vamos caminhar pro carro Aí pessoal Aí Traírada bonita pessoal Tudo no frogzinho Certo Ante enrosco Frogzinho no jeito Badline É O frogzinho que eu comprei O site aí na internet Tem um frogzinho muito bom Ante enrosco Vai dando mais paradinha Com a isca no mato Que a traíra taca Ê Valdei Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri